Mas afinal, quando será liberado o novo saque do FGTS? Vem comigo para você ficar sempre bem informado. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. É verdade, o governo está trabalhando, está desenhando um novo saque do FGTS. Eu venho explicando que o saque do FGTS, ele cria um ciclo positivo na economia. Um ciclo positivo, pois as pessoas que sacam o FGTS, eles gastam, consomem lá no seu bairro, lá na vendinha, lá no mercadinho, lá na farmácia, lá na quitanda, na padaria, no açougue, na farmácia. E isso fortalece o comércio, principalmente o pequeno comércio. E este movimento, ele é muito positivo, pois nós sabemos que o comércio pequeno, as pequenas empresas, são eles que geram mais emprego. Com este movimento, eles acabam sendo fortalecidos e garantem a continuidade dos empregos atuais, até criando uma possibilidade de gerar novos empregos. Mas agora você deve estar pensando, quando vão, de fato, liberar esse saque do FGTS? O governo está estudando. A conclusão que nós temos aqui é que será liberado logo no primeiro trimestre. Por quê? Porque nós sabemos que agora o estado de calamidade pública decretado vai até o final do ano, até 31 de dezembro. E o governo já sabe que haverá, sim, um efeito, um impacto na economia, como já está acontecendo. A criação do saque do FGTS logo no primeiro trimestre será muito favorável, positivo para a economia, para esta retomada da economia. Então, nós acreditamos aqui que o governo vai, sim, criar esse saque do FGTS e terá liberação ainda no primeiro trimestre. Vamos acompanhar esse assunto para você ficar sempre muito bem informado. a cada informação confiável, informação segura, eu vou aqui compartilhar com você para que você tenha, sim, uma informação segura, uma informação que possa auxiliar você para ir planejando o que você deve fazer. Agora, comenta aqui. Você acha que esse conteúdo foi importante? Ele foi útil para você? Deixe o comentário aqui embaixo. Foi útil. E se você acha que essa informação, esse conteúdo, esse vídeo, ele pode ser útil para outras pessoas, compartilha com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar essa informação para levar informação de utilidade pública e ampliar esse debate sobre um assunto que é de muito interesse. Não esqueça de dar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós criamos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.